Fala galera, o assunto agora é o Internacional, pois tem notícias importantes na busca por reforços e especificamente por zagueiros. O Inter fazendo uma mudança de fotografia no seu sistema defensivo e os detalhes eu vou te trazer agora aqui no meu canal, o canal do Salzano. Por isso, chega aqui, te inscreve, ativa as notificações, dá teu like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. É muito importante que você faça isso, pois aí o conteúdo aparece em destaque aqui no YouTube e desde já, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de colorados e gremistas. Gremistas e colorados sempre acompanhando em primeira mão as nossas informações por aqui, tá legal? Bom, sobre Sidney, consegui algumas informações importantes ao longo desta sexta-feira e por aí começo a te atualizar sobre a busca do Inter por zagueiros. O Inter avançou consideravelmente na tentativa de repatriar o zagueiro formado no estádio Beira Rio junto ao Betis da Espanha. Inicialmente, o Sidney pediu ao Inter um salário aproximado de cerca de R$ 450 mil por mês. O Inter achou um valor muito alto, mas as partes estão próximas de chegar a um acordo e aí eu ainda não tenho o valor exato que o Sidney deve receber aqui no Inter, mas o fato é que entre Inter e Sidney tem um acerto muito próximo de ser concretizado. E aí, o que vai faltar para o Inter fechar essa contratação? A liberação do Betis da Espanha, pois ele tem contrato até junho de 2022 com o clube espanhol, portanto, mais um ano de vínculo, só que ele está completamente fora dos planos do técnico Manuel Pelegrini. Há alguns dias estou tentando insistentemente esse contato. Eu até conversei aqui e passei as informações no canal com o presidente do Betis, o Angel Waro. Angel Waro, eu conversei com ele pelo WhatsApp. Eu questionei como é que estava a negociação com o Internacional, se o Colorado, de fato, havia feito a proposta para tirar o jogador do Betis. Ele não quis entrar em maiores detalhes, mas admitiu em conversa que tive com ele pelo WhatsApp que as conversas, sim, estão em andamento. O Inter quer muito o Sidney e tem um detalhe muito importante em toda essa situação. O Sidney tem o desejo muito grande de voltar ao estádio Beira-Rio, jogador de 31 anos, 1,85m. Digamos que seria o xerifão da defesa colorada. Só que, de fato, se o Inter fechar essa contratação, e nesse momento, como eu passei aqui, já tem um acerto bem caminhado entre o Inter e o Sidney, tem que o Betis liberar, pois senão não tem negócio, até pelo fato de ele ter aí mais um ano de vínculo com o clube espanhol, mas, pelas informações que tenho, o Betis não deve dificultar uma saída do zagueiro para o Colorado. E se o Inter contratá-lo, de fato, ele só pode jogar a partir do mês de agosto, que é quando abre a janela de transferências. Atualização sobre Sidney e agora Gabriel Mercado. Ontem eu fiz um conteúdo aqui dizendo que faltavam pequenos detalhes para o Inter fechar essa contratação. E, de fato, o Gabriel Mercado está muito, mas muito próximo de ser anunciado oficialmente pelo Internacional. Contrato até dezembro de 2022, com uma cláusula automática, com termos de produtividade, que pode se estender até dezembro de 2023. O fato é que o Gabriel Mercado é um atleta da confiança de Diego Aguirre, trabalharam juntos lá no Alrayando Catar. Ontem, na quinta-feira, ele conseguiu a sua liberação. Na verdade, não conseguiu a sua liberação. Ele está livre no mercado, pois acabou o seu tempo de contrato lá com o Alrayando Catar. Gabriel Mercado, 1,81m, 34 anos, formado pelo Racing da Argentina, passou pelo Estudiantes River Plate, foi multicampeão com o Marcelo Galeardo, depois foi para o Sevilha da Espanha, trabalhou com o Jorge Sampaoli. O Sampaoli levou o Mercado para a Copa do Mundo de 2018 da Rússia. Eu até já falei sobre isso aí, tanto é que o Mercado fez gol naquela partida França 4-Argentina 3, aquele grande jogo da Copa de 2018. Quando a Argentina vira a partida, o Messi dá um chute de fora da área, a bola desvia no Mercado, engana o Lorris, ele era titular naquele jogo. E o Gabriel Mercado, ele pode ser tanto zagueiro como lateral direito, um jogador polivalente. Então também é um reforço que deve chegar em Porto Alegre aí durante a próxima semana e aí se juntar aí aos demais atletas do elenco colorado. Então, Sidney, falta a liberação do Betis, o acerto entre Inter e o jogador está bem próximo de acontecer. Gabriel Mercado deve desembarcar aí nos próximos dias em Porto Alegre. Já tem aí o Bruno Mendes, que está inclusive registrado no BID, o boletim informativo diário da CBF. Só que para o jogo contra o Corinthians neste sábado, pelo fato de ele pertencer ao Clube Paulista, ele não pode ficar à disposição. E aí o Bruno Mendes fará sua estreia contra o São Paulo na quarta-feira, nove e meia da noite, no Berahil. E me pergunto o seguinte, mas, Salzano, por que o Inter vai trazer mais dois zagueiros? Pelo fato do seguinte, pessoal. O Zé Gabriel é inconfiável. Ele não consegue ter uma regularidade como zagueiro. E o Lucas Ribeiro não deve permanecer no Inter. Agora, em dezembro, termina o empréstimo junto ao Hoffenheim da Alemanha. E até pelo fato de ele não ter comprovado esse investimento do Inter dentro de campo, o Inter não deve exercer a opção de compra. Portanto, muitos zagueiros chegando para o Inter nesse momento. Bruno Mendes já no BID. Gabriel Mercado nos próximos dias. E Sidney, se o Betis liberar, também será atleta zagueiro do Internacional. Como eu disse lá no início do vídeo, uma mudança total de fotografia no sistema defensivo do Internacional. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá teu like, joinha bacana. Qualquer momento, a gente volta aqui. Estamos de plantão, atrás de informações de Inter, de Grêmio, de Grêmio, de Inter. Pois aqui eu vivo de notícia e trago sempre para vocês em primeira mão. Valeu!